Olá, boa noite! Está no ar o Boletim em Tempo. É grave o estado de saúde da mulher baleada nessa quinta-feira em um balneário no ramal do Brasileirinhos, na leste de Manaus. Outras duas pessoas morreram. Quem tem os detalhes sobre o caso é o repórter Bruno Fonseca. Pois é, o comerciante Raimundo Nonato Oliveira Rocha e o amigo dele, Francisco Lázaro Nobre Cabral, foram mortos na tarde desta quinta-feira no balneário do Pará, onde o comerciante morava no ramal 10 do Brasileirinho, na zona leste da capital. A mulher de Raimundo, Maria Alzenira da Silva Rocha, foi baleada durante o crime e se encontra em estado gravíssimo aqui no João Lúcio. Familiares informaram a polícia que no último domingo, um casal esteve no balneário e discutiu com Dona Maria por causa de um tiragosto. De acordo com o filho, o mesmo casal voltou na terça-feira, mas a comerciante se recusou a atendê-los por causa da desfeita anterior. Raimundo foi baleado com dois tiros no tórax. Já Francisco, que vendia carvão e estava visitando o amigo, foi morto na varanda da casa com quatro tiros. Policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestros e do trigésimo DIP estiveram no local. Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil coletaram impressões digitais no material e também em latinhas de cerveja para tentar identificar os suspeitos. Eu volto com você no estúdio. Um jovem de 20 anos foi atingido com dois tiros no São José, zona leste de Manaus. Os detalhes com o repórter Alisson Mota. Foi na madrugada desta sexta-feira. Um jovem de 20 anos, que ainda não teve o nome divulgado, foi atingido com dois tiros, um em cada mão. Por volta das duas horas da manhã, ele chegou pedindo socorro em uma base do SAMU, que fica próxima ao local onde ele foi baleado. Segundo a polícia, o jovem não quis revelar o autor dos disparos porque disse que seria assassinado se dissesse alguma coisa. Ele foi encaminhado aqui para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, e passou por uma cirurgia. Ainda segundo a polícia, o crime pode ter sido uma cobrança de traficantes da área. Eu volto com você ao estúdio. E continuam os preparativos para o segundo turno da eleição suplementar neste domingo. Hoje pela manhã, as urnas eletrônicas começaram a ser distribuídas nas 13 zonas eleitorais aqui de Manaus. O Comando-Geral da Polícia Militar foi escolhido pelo TRE como ponto de distribuição. Os trabalhos começaram cedo, por volta das sete da manhã. As urnas foram entregues em ônibus e vans em várias áreas da cidade. O sistema de votação é bem simples. O eleitor se apresenta por meio de um documento com foto. Em seguida, o mesário verifica se ele está apto ou não a votar. Depois disso, a biometria identifica o eleitor. Por último, a cabine de votação. E todo esse processo deve durar aproximadamente 30 segundos. No máximo 30 segundos. Desde a identificação do eleitor na porta até ele exercer o direito dele de voto. Para atender todas as 70 zonas eleitorais do Estado, foram disponibilizadas mais de 3.500 urnas. No primeiro turno, algumas apresentaram problemas durante a votação. No primeiro turno, tivemos 33 substituições de urnas eletrônicas. Tiveram outras correnças menores que não necessitaram a substituição. Mas durante o processo de preparação, aqui para o segundo turno, identificamos mais 20 urnas que precisavam, então, ser substituídas. Evitando, assim, problemas que fossem manifestados neste domingo. Foram quase 35 milhões de reais. Essa é a eleição mais cara da história do Amazonas. Assim que sair o resultado, o TRE inicia os trabalhos para a diplomação do novo governador. A cerimônia vai ser no dia 2 de outubro. Salvo algum outro problema técnico que aconteça, dia 2 de outubro está mantida, então, a diplomação do candidato eleito. No primeiro turno, a abstenção foi muito grande no Estado. Mais de 500 mil eleitores deixaram de votar. A expectativa é de que este número aumente no domingo. A gente agora confere como está a preparação para a eleição em dois municípios do interior do Estado. Careiro Castanho e Maués. Tudo pronto para o segundo turno da eleição suplementar em Maués. O cartório da 5ª Zona Eleitoral do município informou que 29.765 eleitores estão aptos a votar nas 77 sessões eleitorais. Segundo o cartório da 5ª Zona Eleitoral de Maués, no primeiro turno, dos 29.765 eleitores totais, compareceram às urnas 19.054. Porém, o número de abstenções foi de 10.771 eleitores, que corresponde a 35,99%, número que ultrapassou a quantidade de votos que elegeu em 2016 o atual prefeito da cidade, que foi 9.262 votos. Forças federais vão garantir a segurança na terra do Guaraná neste domingo. Olá! A movimentação para o segundo turno aqui em Careiro Castanho, um município que fica às margens da BR-319, foram mais tranquilas do que as do primeiro turno. Zonas eleitorais em 27 locais de votação foram preparadas para receber os mais de 19 mil eleitores no próximo domingo. Dados do primeiro turno, revelaram uma abstenção de quase 6 mil votos, o que daria para eleger um prefeito municipal, por exemplo. Os 72 homens da Polícia Militar e o efetivo do município já estão na cidade para fazer a segurança no dia do pleito. E o nível do Rio Negro desce cada dia mais. Até agora as águas baixaram cerca de 3 metros. Só que a preocupação tem sido com quem vive perto do rio, porque a vazante pode causar muitas doenças, por causa do lixo e da água contaminada. Toda a família de Maria já ficou doente por causa do lixo e da água contaminada. Peguei umas duas vezes já a virose. O período da cheia já passou, agora o rio já está secando. Mas pouca gente sabe que a vazante pode ser muito prejudicial à saúde. Principalmente para quem vive próximo a Igarapés, aqui na capital. A pequena Daiane já foi vítima dessa situação. Fiquei de diarreia, vômito, febre, dor de cabeça. Seu Gesiel mora aqui há 40 anos. Ele diz que todo ano, nesse período, o cenário é o mesmo. Água suja e lixo para todo lado. Por conta dessa lixarada, tem bicho, tudo que não presta, as crianças adoecem também. As crianças é que sofrem, os pequenos. E ficam brincando, eles não tem onde brincar, e brincam pelo meio dessa lixarada. Com a água baixando, aumentam as chances dos micro-organismos se proliferarem. É um período preocupante também. Algumas doenças, elas podem ocorrer um aumento nesse período em que ocorre a vazante. Doenças como diarreia, hepatite A, malária e a bactéria da febre tifoide são as mais comuns nesse período. A cota do rio está a 25 metros e 4 centímetros. Por dia, a descida tem sido cerca de 17 milímetros. No ano passado, o rio, sua máxima de vazante ocorreu em dezembro. Mas nós dizemos o seguinte, que na sua maioria, meados de outubro e início de novembro, para se ter a máxima de vazante. Mas enquanto a vazante continua, é preciso se prevenir. Manter os cuidados de higiene é fundamental, lavagem das mãos, antes e após manipulações de alimentos. Manter o calendário de vacinação, então a mãe tem que estar preocupada de checar se o cartão de vacina está em dia. Então essas são medidas principais que tendem a amenizar o risco de adoecimento. As altas temperaturas costumam aumentar os casos de doenças respiratórias nesse período de muito calor. Idosos e crianças são os que mais têm sofrido. Murilo tem renite e sinusite. E nesse período de calor, a situação piora. Tem que sempre estar com os remédios, sejam eles os mais fortes ou os mais comuns, como os antigripais, que ajudam no combate aos sintomas da doença. Por isso, ele precisa ter cuidado até com a temperatura dos ambientes. Os constantes choques térmicos, sair do ambiente climatizado, com o ar-condicionado muito frio, e pegar o sol, faz com que a sinusite, uma hora ou outra, venha forte. O sol é o principal inimigo de quem possui alguma doença respiratória. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número de pessoas com gripe, resfriado e até mesmo asma aumenta em 30% durante o verão. A questão da umidade baixa, ela resseca toda a mucosa das vias respiratórias, irrita essa mucosa, e, consequentemente, você tem uma probabilidade maior de infecção, seja por vírus ou por bactérias. Mas existem alguns cuidados que podem evitar uma contaminação, principalmente em idosos e crianças. Evitar, digamos, levar a criança para locais de muita aglomeração, isso realmente facilita a transmissão de alguns vírus que realmente têm uma suscetibilidade maior. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade do ar ideal para evitar as doenças é de 60%. Nessa época, ela pode ir de 45% a 90% aqui no Estado. Mas para o Instituto Nacional de Meteorologia, os números são considerados normais nesse período. Essa edição do Boletim em Tempo termina aqui. Uma boa noite para você.